A paz do seu Jesus a todos os inscritos nesse canal e a paz do seu Jesus a você que já vai se inscrever nesse canal. Esse canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 231 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são lançados novos tipos de sonhos com suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre sonhar com um muro sendo construído. Você já sonhou com um muro sendo construído e não sabe o significado? Então assista esse vídeo até o fim e você vai saber o significado. Mas antes disso eu peço a você se inscreva nesse canal, compartilhe esse canal, comente nesse canal e dê um joinha. Vamos lá, sem perca de tempo. Antes de eu explicar para você o significado de sonhar com o muro, Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus para que você possa ver que essa interpretação tem base bíblica e essa interpretação é de Deus para a tua vida. Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, Assim, edificamos o muro e todo muro se encerrou até a sua metade, ou seja, e o muro se fortificou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, ele foi levantado por Deus e Neemias se esforçou, juntamente com o povo, para reconstruir o muro, para construir o muro de novo, porque o muro significa proteção, o muro significa paz, o muro significa tranquilidade, Um muro também significa muita saúde, porque dentro de um muro, se você tiver paz, tranquilidade, segurança, você também vai ter saúde e também você vai ter progresso em abundância. Então, o significado de sonhar com o muro sendo construído é, se você sonhou com esse sonho, é sinal que a tua vida, assim como aquele muro estava sendo construído e edificado, Assim também o muro do seu sonho, que representa a sua vida, a sua vida vai começar a ser construída novamente. Talvez a tua vida até agora esteja sendo uma vida quebrada, Quebrada no seu emocional que está derrubada, ou se for homem, no teu emocional que está derrubado. Se for a tua vida sentimental que está quebrada, caída, derrubada. Depois desse sonho que você teve com o muro sendo construído, vai ser reconstruído novamente a tua vida e você vai dar a volta por cima. Esse sonho está indicando, esforça-te, tenha fé, tenha ânimo, coloca a mão na massa, Porque as oportunidades vão aparecer e com a ajuda de Deus, a tua vida vai ser levantada novamente. Talvez você esteja com problemas de ansiedade, insegurança, depressão, opressão, problemas espirituais, fraco espiritualmente, desempregado, decepcionada, angustiada. Se você está passando por tudo isso e você teve esse sonho com o muro sendo construído, É certeza que em nome do Senhor Jesus a sua vida vai ser levantada, Assim como esse muro da Bíblia que foi reconstruído, E assim como no sonho que você sonhou com o muro sendo construído, A tua vida vai ser construída pelo poder de Deus, pela graça do Senhor Jesus e com o teu esforço. Então, anime-se, ergue a tua cabeça, tenha fé, confie, porque tudo vai mudar na tua vida no nome do Senhor Jesus. E os sonhos, eles são, tanto para nos alertar, também para nos confortar. E sonhar com o muro sendo construído, é um aviso, é um alerta de conforto, Que você vai vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. E a tua vida vai mudar pela fé. E eu profetizo na tua vida, a benção, a vitória, se levante, cresça, Ergue a tua cabeça, porque Deus é contigo e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Se inscreva neste canal, comente neste canal, Dê um joinha e compartilhe. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.